E na sequência da reportagem divulgada no Jornal da Noite do passado dia 1, que retratava crianças acompanharem os pais na apanha da areia, em algumas ribeiras do Conselho de Santa Catarina, o delegado do ICA para Santiago Norte, Pedro Monteiro, afirma que a instituição já tem conhecimento dessas práticas e que tem feito trabalhos de sensibilização junto das famílias e da comunidade, envolvendo também outras instituições municipais. De acordo com Pedro Monteiro, delegado do ICA para Santiago Norte, a prática de apanha de areia por parte das crianças em Santiago Norte tem sido uma realidade e o ICA tem estado a atuar para colmatar este problema. Não tenho consciência disso, não tenho plano de visitas, não tenho visitas, não tenho continuo até a fazer, não tenho portanto na ribeira de chão de tanques, não é, que a pessoa tem as treinos inertes, não tenho na ribeira da barca, não tenho na estrada de acabar com a figueira das naus, que é a seja a figueira das naus. Então tudo que lhe, não só fazia uma visita junto com o técnico de ICA, não é, que identifica e que as famílias, não é, não é. Não também, junto de cá, a comunidade, o trabalho de ser inscrito, não é, naquele programa universitário sempre se expensar, então traz a questão, então fala com o vereador para a sociedade no sentido de olhar as possibilidades e facilita a saída da criança, dá-me na busca de esse tipo de vida, que muitas vezes é catabona e traz consequências negativas para aquela criança e outras consequências negativas para aquela criança. É sociedade que muitas vezes no futuro tem muito a sociedade complicadíssima. Um trabalho que não tem sido fácil, afirma o delegado do ICA para Santiago Norte. ICA é um trabalho que é fácil, mas na medida das nossas possibilidades, muita fase que estão, de bem família a família. É claro que muitas vezes, eu pensei no terreno, se uma criança está na local, essa pratica de trabalho, a hora que as olhas a carne de ICA, então se acaba para esconder, nunca está conseguindo olhar. Então, portanto, está pedindo comunidade negativa para a comunidade negativa, sociedade civil no seu todo. Hora-se que tem aquele caso da pedinuncia. Pedinuncia, não tem uma linha que é linha grátis, que é 81020, é uma linha grátis. Então, portanto, a pessoa se pode, telefona, então está mantendo esse anonimato e sigilo. O delegado do ICA para Santiago Norte deixa saber ainda que a instituição tem desenvolvido vários projetos para a proteção dos direitos da criança e dos adolescentes em Santiago Norte.